Música Ele iniciou na política há 15 anos, em 2001, quando foi eleito vereador em Praia Grande, litoral de São Paulo, aos 22 anos de idade. Foi reeleito em 2004. Presidiu a Câmara de Praia Grande no bienio 2005 e 2006. Pela segunda vez ocupa um cargo como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Falo do deputado Cássio Navarro, muito bem-vindo aqui ao programa Autorretrato. Muito obrigado, Autorretrato, sempre mostrando aí para toda a população conhecer os seus deputados, né? Então é um prazer estar aqui. Prazer é nosso e a intenção é justamente essa, mostrar um pouco dessa sua trajetória, não só como político, mas também pessoal, começando a falar um pouco das suas origens. O senhor nasceu em Praia Grande e vive lá até hoje. Sim, nasci em Praia Grande, minha família teve lá, meus pais tiveram os três filhos no município de Praia Grande e estamos lá até hoje. Quem nasce em Praia Grande é Praia Grandense. Praia Grandense. Praia Grandense. Uma curiosidade, como é que quem está numa cidade turística recepciona milhares de paulistanos e paulistas aí do interior, né? São bem-vindos porque... mas são visitantes que também passam rápido ali, final de ano, né? A gente sabe que é muita gente. Como é que é essa receptividade? É bom ou ruim para quem mora? Olha, as pessoas acostumam, porque o município de Praia Grande, ele acaba recebendo, numa virada de ano, por exemplo, quadriplica o número de pessoas na cidade, né? Então, os serviços públicos sofrem bastante. Mas a população, de forma geral, ela agradece, porque as pessoas acabam contribuindo para gerar a economia do município, né? Então, pra quem realmente é da cidade, sabe dessa necessidade, então são sempre bem-vindos. Sem contar de vez em quando essas questões que acontecem em alguns arroaceiros, né? Que esses sim, então, dão problema. Mas não é a maioria. Sempre são pessoas que visitam, sempre bem-intencionadas. Então, são sempre bem-recebidos. E é bom... o senhor ali passou toda a infância, adolescência, conhecia muito turista, muita gente de fora também. É bom esse intercâmbio, né? Não, é verdade. O município de Praia Grande, no qual eu faço parte, ali são pessoas até de fora do estado que frequentam, né? É uma das praias mais visitadas do Brasil, né? Então, tem pessoas de diversos locais. A gente acaba trocando essas experiências aí, né? Até essa cultura que a gente acaba recebendo, até de gírias, de outros lugares, né? Então, fica uma mistura ali. Mas é sempre bem agradável. E o senhor, de Praia Grande, também fazia uma ponte para o interior. A gente até brincava aqui no intervalo, né? O Caissara e o Caipira, porque é o da cidade. O senhor tem uma fazenda que na infância, adolescência, o senhor ia, mas não era perto de Praia Grande. Era lá, perto de Presidente Prudente, é isso? É, exato. E isso, desde bem cedo, né? Bem criança, o meu pai adquiriu essa fazenda no município de Flora Rica, né? Na região ali, próximo à Dracena, Presidente Prudente. E uma vez por mês, sempre ia lá para tomar conta da propriedade e sempre com os filhos acompanhando. Essa foto é daquele tempo... Ah, agora, daqui a pouco a gente vai mostrar a foto. O senhor realmente cavalgava, o cavalo não é... Não, poxa. Não é só na foto, não. Não, é que por muito tempo a fazenda, ela teve gado de corte, né? Então, como o meu pai tomava conta da fazenda, os filhos, né? Acabavam ajudando, então nós tínhamos cavalo para lida, né? Para lida com o gado. Então, de fato, a gente utilizava o animal como uma ferramenta de trabalho, né? Então, não era um passeio, uma cavalgada, não. A gente utilizava mesmo os cavalos para lida. Enriquece essa fase, deputado, poder conhecer um pouco desse ambiente rural? Como a gente brinca hoje, né? Muitas crianças acham que o leite vem da caixinha. Sim. Não, sem dúvida. Essa experiência, né? Eu acho que enriquece o conhecimento das pessoas, né? Eu costumo até brincar com alguns amigos que não conhecem a vida no campo, né? E durante a vida, eu sempre falava, mostrava essas experiências, né? De como acontecem as coisas no campo para as pessoas que vivem na praia. E é o contrário também. Eu posso até lembrar de um caso que aconteceu muito interessante. Eu, por morar na praia, crescer na praia, eu aprendi a surfar, né? Uma prancha de surf e pegar uma onda, né? Certo. E eu, em um determinado momento, eu no interior, encontrei com um peão que, após a lida de um período de vacinação, de febre aftosa, ao final, eu mostrei uma fotografia, né? Onde eu tinha praticado o surf. E nessa foto, ele pegou e falou para mim, nossa, mas deve ser difícil demais, poxa. Você deve ser meio doido, né? Em surfar essas ondas grandes. E eu perguntei para ele, poxa, mas e você aqui, que tenta ficar os oito segundos em cima de um touro, né? É verdade. Então, cada um no seu ambiente, né? Acho que é assim que funciona. É verdade. E outro dia, a gente fez um programa aqui para falar um pouco da intolerância. E quando a gente conhece o ambiente do outro, o universo do outro, somos mais toleráveis, não é verdade? E acho que isso é importante, essa diversidade de conhecimento. E, ao final, o senhor veio parar na capital paulista. E essa não é a primeira legislatura. O senhor assumiu aqui como deputado, como suplente e depois deputado, em 2008 e 2010, né? Saindo em 2011. Foi isso? Exato. Eu tenho essa trajetória política, né? Onde comentou no início do programa, de 15 anos, começando como vereador no município de Praia Grande, reeleito, assumi a presidência da casa por dois anos e aí sim me candidatei a deputado. Onde fiquei na suplência, mas em 2008 acabei assumindo e ficando até março de 2011, ocupando a vaga de deputado estadual. Certo. Deputado, como foi assumir com 22 anos? Aliás, antes eu vou fazer uma outra pergunta. O gosto pela política foi quando o senhor teve, foi na faculdade, o curso de direito? É. Eu venho de uma família também que construiu uma empresa de construção civil. Lá na Praia Grande, meu pai e eu também têm empresa, é uma construtora. Fazemos casas e apartamentos. Certo. E naquele momento eu tenho dois irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. Os dois faziam engenharia, né? Pra trabalhar junto com o meu pai. E eu acabei, então, pra não ficar muitos engenheiros, fazendo a faculdade de direito, né? Certo. E na faculdade de direito é que eu tive o primeiro contato com a questão política, né? Discussões no diretório estudantil e depois uma aula que acabei recebendo de um professor que havia sido deputado estadual, que era o Rubens Lara, né? Uma pessoa que dava aula de ciência política, aonde tomei aí o gosto e fiz mais um ano de ciência política no curso com o Rubens Lara e passei, então, a enxergar o município que eu morava, as coisas de que forma aconteciam, né? E aí surgiu a intenção de ser candidato. Certo. E aí, graças a Deus, fui candidato, fui eleito de primeira, na primeira vez, assim que me candidatei e aí começou a vida pública. Eu vou pedir pra direção colocar um pouquinho as fotos pro senhor comentar, porque a gente tá mostrando aqui as fotos e é importante que o público também entenda um pouquinho dessa trajetória por meio das imagens. Ali é na fazenda. Isso, aí já é o período na fazenda, na época que nós tomávamos, que a gente tinha criação de gado, né? Época boa, né? De poder sair da praia e ir pra fazenda é bom demais. Boas recordações, né? Nós temos aqui, daqui a pouco, acho que vai mostrar uma foto interessante, acho que ele vai mudar daqui a pouco lá, que tem, pode ir passando, ah, tá bom. Ali na sequência, isso já é no curso de direito, não? Não, não, aí foi a posse de vereador, né? Ah, vem com 22 anos. Deputado, com 22 anos, assumir como vereador é bom tão cedo assim ou são grandes desafios? É, eu enxergo assim, né? Eu participei na minha carreira estudantil de um momento onde nós tínhamos uma educação que constava uma matéria que era a Organização Moral e Cívica, né? Era o SPB, se não me engano. Organização, e também tinha a Organização Social e Política. Organização Social e Política, né? Brasileira. Brasileira, exato. E isso trazia, dava oportunidade para os alunos, né, de ter esse civismo, né? Certo. E que hoje eu acabo criticando até bastante que essa matéria não existe mais, né? Não existe mais. E no momento em que eu me candidatei e que assumi, eu assumi com a responsabilidade até de poder trazer o jovem, né, o jovem a discutir a questão política com responsabilidade. Tinha outros jovens nessa época aí, vereadores ou não? O senhor devia ser o mais novo. Na época eu fui eleito mais novo, né? E não tinha muitos jovens. E aí sentia essa falta, assim, de ter mais jovens, assim? Então. Existe até algum certo preconceito, falar, não, ele é tão jovem ou não? Como é que é isso? Eu sentia, sim, um pouco, né, dessa questão de estar muito jovem no Parlamento Municipal, mas sentia também a necessidade de diálogo com a juventude, porque muitas vezes o jovem, por falta de conhecimento e informação, ele se agarra na crítica, né? E então é importante o envolvimento do jovem para poder desmistificar mesmo essa questão, né, e mostrar que se as pessoas querem uma mudança, se as pessoas não acham que está correto, tem que ter proposta, né, tem que ter objetivo para poder justificar qualquer ação, né, e não simplesmente o não pelo não, né? Exatamente. Tivemos tantos movimentos sociais aí, juventude nas ruas, você acha que a juventude hoje está mais próxima da política ou está mais afastada? Não, eu acho que vem, vem, está mais próximo. Muitas vezes essa proximidade é muito grande, mas ainda questiona a falta de informação. Assim que eu analiso. O senhor falou de toda essa trajetória, 15 anos na política, o senhor começou muito cedo, né? Olhando esse espaço de tempo, o que é que fica? Fica-se mais perseverante, por exemplo, saber que às vezes tem um projeto que tem que passar 2, 3, 5, 10 anos para ser aprovado e às vezes, como o senhor falou, às vezes a juventude quer que uma mudança radical de uma hora para outra, mas na política as coisas têm que ter perseverança e ao longo do tempo é que às vezes se vê um projeto sendo aprovado, uma ideia que a gente quer mudar, seja em qualquer campo, né? Não, é verdade. Ainda mais nesse momento que as informações passam muito rápido, né? Então, quando fala 15 anos, poxa, daqui a um ano uma pessoa com 16, né? Pessoa com 16 já pode votar, né? Então, daqui a um ano, pessoa que não tinha nascido, quando me elegei pela primeira vez, já vai estar votando, né? Então, é muito rápido o que passa. A vida pública, ela nos dá grandes oportunidades de conhecimento, de experiência para que a gente possa realizar mais e melhor, né? Muitas vezes, sem o conhecimento, a gente erra muito. Então, muitas vezes, a cobrança, ela tem que ser entendida, né? Para que você possa dar a resposta esperada. E eu sempre, sempre discuti muito essa questão. A solução imediata nem sempre é a ideal, né? E eu, muitas coisas que a gente acaba realizando, a gente não vê o reconhecimento que a gente espera, né? Porque talvez passou aquela ansiedade que a população existia naquele momento, né? Então, tem que ter muita cautela, mas o tempo nos dá experiência. A gente vai colocar mais algumas fotos aí para o senhor comentar aí desta trajetória. Olha aqui, isso já é na Assembleia Legislativa. Essa já é na Assembleia aí com o Prefeito Mourão e o presidente da Câmara, Betinho. O Prefeito Mourão é seu sogro, né? Exato. Ele ensinou bastante coisa ali no Executivo. Como é que é o seu contato ali com a Prefeitura? Então, o Prefeito Mourão é uma das pessoas que eu tenho contato e conheço, assim, que tem uma vasta experiência na gestão pública, né? E que, sem dúvida, é uma pessoa que me ajuda bastante. Foi um grande espelho até para que eu pudesse estar hoje traçando aí essas metas aí de serviços à população, né? Ele que já foi quatro vezes prefeito do município de Praia Grande, duas vezes deputado federal e hoje meu sogro, né? Então, a gente consegue aí conciliar a parte de família. Mas eu acredito que o senhor conheceu primeiro a Carla Padim, que é a sua esposa, né? Vamos mostrar umas fotos aqui da sua família para o senhor poder comentar ali a sua esposa, né? Isso, aí é minha esposa e minhas duas filhas. A Letícia, né? Letícia e a Marina, a mais nova. Mas essa foto tinha, já tem um tempinho já, elas estão maiores agora. Não tem muito tempo não, é uma foto um pouco recente. Ali? Isso, aí é a minha filha mais nova, a Marina. São as mulheres da minha vida, né? Agora, deputado, o senhor, em Praia Grande, passou por várias comissões e o senhor também presidiu a Câmara, né? A gente sabe que quem assume a presidência da Câmara, seja no município ou no Estado, né? É o partido que tem a maioria, mas não quer dizer que é fácil, né? Como foram os embates naquele tempo? É. Eu tenho uma história curiosa até, porque eu tive dois mandatos de vereador. No meu primeiro mandato, eu disputei a presidência da Câmara, né? E na época, o prefeito, o prefeito era o Morão, e ele tinha o candidato dele, né? Certo. E eu acabei até lançando a minha candidatura, e na época eu tive uma boa votação. A diferença foi poucos votos aí que o candidato dele ganhou, né? Aham. E mais, é um desafio a presidência de uma Câmara Municipal, porque passa do momento ali de legislativo para executivo, né? É a única forma que um vereador, um deputado tem para poder ser executivo, né? É administrando a casa, né? Então foi uma grande experiência que eu acabei tendo naquele momento e que valeu muito a pena. Muito bem. E agora, o Legislativo Municipal, ele tem uma proximidade da população ali, já aqui na Assembleia, é um pouco mais distante, né? É disso que o senhor fala, né? Dessa questão da população entender o que se faz e a demora, às vezes, para que um projeto seja aprovado. Mas, por outro lado, pode ter uma abrangência maior, porque é o Estado, né? Agora, o senhor tem um olhar macro, né? Não é só praia grande, claro, mas o senhor tem um olhar ali para a região metropolitana também, principalmente? São nove cidades, é isso, né? É, a Baixada Santista são nove municípios. Aliás, desculpa, isso, a região metropolitana da Baixada Santista. Da Baixada Santista, é isso. Quando eu saí, então, de vereador para deputado, eu comecei a olhar, a ter essa visão macro, e com o objetivo mais na região da Baixada Santista. E, mas, é muito diferente, por quê? Enquanto vereador, você está no dia a dia dentro da cidade, né? Fazendo aí um embate com a população, e como deputado, a gente acaba vindo para sempre da legislativa e acaba ficando longe, né? Desse, desse, é, dia a dia com a população ali, né? Então, as ações realmente refletem, só que é um pouco mais demorada, só que são maiores também, né? Mas acabam, de alguma forma, beneficiando a própria cidade, porque eu me lembro que tem uma entrevista que o senhor dizia que as pessoas de Praia Grande, às vezes, estudam em outra cidade, trabalham em outra cidade, então, por exemplo, o problema de mobilidade é muito grande, né? E aí envolve todas as rodovias, toda essa malha viária que é necessária, né? É, essa é a discussão, né, de deputado, né? Então, lembro bem, no último momento que eu estive na casa, nós conseguimos a liberação de um acelerador linear para a máquina de tratamento de câncer, que foi colocado no município de Santos, mas para atender toda a região da Baixada Santista, né? Hoje, eu tenho lutado bastante pelo eixo sul da Baixada, porque eu vejo a grande diferença que existe com essas cidades, porque eu não sou contra nenhuma cidade, uma cidade maior, mas muitas vezes, quando os serviços são aplicados nas cidades maiores, as cidades que ficam ao entorno viram quase que periferias, né? E as pessoas precisam de atenção. Então, hoje, eu levanto essa atenção para o governo do Estado, para poder olhar pelo eixo sul da Baixada Santista, Peruíbe, Mongaguai, Itaim, Praia Grande, e pelo Vale do Ribeira, que também são municípios importantes que precisam da mão do Estado para que possam superar diversos problemas em áreas que não conseguem solucionar sozinhas, né? Então, eu faço esse trabalho. Lógico, deputado estadual, a gente acaba abrangindo o Estado como um todo, né? Mas a gente acaba focando um pouco mais nessa região, que estão mais próximas e que acabam requisitando mais dos serviços. Muito bem. Vamos mostrar mais um pouco das fotos aí, que eu gostaria que o deputado continuasse comentando daqui a pouquinho. Tem umas fotos dos seus familiares e da passagem aqui pela Assembleia, e daqui a pouco a gente mostra mais um pouco. Aqui, ali... Isso. Aí é a família completa, né? Família completa. Essa é recente também. Também, bem recente. Universidade da minha filha. Essa aí também é da Marina, da menor. O senhor, como é que é esse trajeto? O senhor vai e volta para Praia Grande todo dia, não? Então, aí a festinha da minha filha também. Recentemente. É. É meio difícil, né? Porque nada, nada, não é tão longe, mas é mais de uma hora, né? É. A dificuldade que a gente acaba encontrando, né, sendo do litoral, parece que a distância não é longa. Mas o acesso é um pouco complicado, porque nós temos uma serra, né, que, por muitas vezes, tem que enfrentar um comboio, por causa da questão da neblina. Para sair de São Paulo também, muitas vezes, complicado por causa do trânsito. Então, embora a distância não seja muito grande, é sempre um tempo bastante importante aí que a gente acaba ficando na estrada, né? Certo. Deputado, na sua família, então, a sua esposa é da área jurídica também, né? Também. Formado em Direito também. E aí, políticos, ela não da área. E outros da sua família? Não. Só o senhor mesmo. Não. Na minha família, não tinha nenhum político até eu casar com a minha esposa, que o pai dela era político, né? Sim. Mas antes disso, não. Eu costumo dizer até que, quando fui candidato a primeira vez, o meu pai, ele já tinha recebido muitos convites para se candidatar a algum cargo. e era uma pessoa bem reconhecida na cidade e que ele nunca teve vontade. Então, eu discutia com ele, poxa, nossa família é uma família tradicional da cidade, nós temos aí, então, muitas pessoas que nos admiram e cobram que a gente também participe, né? Que a gente também dê a nossa cota de participação na gestão pública. Então, vou me candidatar. Falei para ele na época e ele colocou bem, com muita clareza. Olha, filho, eu não gosto muito, mas você é meu filho, você ainda eu lhe apoio, né? Então, fui o primeiro da família. Agora, deputado, eu imagino que, principalmente em época de campanha, o senhor conheceu muito a periferia. E a periferia do litoral, a gente, de alguma forma, ela é um pouco, creio, mais empobrecida do que na capital. Porque as chances para os adolescentes, me parece que são menores, né? Assim, a cidade, às vezes, fica restrita a um comércio que é, nas épocas que favorece o turismo, né? Na alta temporada. Como é que o senhor conseguiu construir algum projeto ali para atender essa demanda da juventude? Então, são diversos problemas aí para essas comunidades que têm necessidades, né? Primeiro, uma questão que eu discuti bastante no governo passado e venho discutindo até agora, é a questão habitacional, né? Porque para a pessoa poder construir essa dignidade, ela tem que ter um lar decente, né? Então, esse é o primeiro fato. Então, eu comecei a mapear as regiões para que apresentasse para o governo essa questão. E muito já foi feito. Mas também envolver essas pessoas na questão de emprego, né? E também na questão cultural e esportiva. Então, na... Ou seja, atacar em várias áreas, né? No esporte, na educação, na habitação. E também a gente sempre acaba cobrando bastante dessa parceria de Estado e municípios na questão educacional. Porque não pode faltar vaga para as crianças e adolescentes, né? Porque só dessa forma a gente constrói um futuro melhor. Deputado, falar um pouquinho mais sobre a área da... A gente falava da área da educação. Sim, da área do empreendedor. O senhor, como empreendedor, alguma... É bom, como legislador, ter esse conhecimento do empreendedorismo para que se aplique um pouco na prática aqui, na legislação? Olha, eu sempre comento as questões que a gente tem essa oportunidade, né? Então, no caso, conheço bem o litoral. Eu sei como funciona bem um prédio no litoral, porque participo da área da construção civil. Eu levo essa informação, então, ao governo do Estado, que muitas vezes tem uma legislação única para a construção de escolas no Estado como um todo. A escola no interior, você chega hoje numa escola que tem lá cinco anos de construção, ela está bonita. Você pega no litoral, pelo alto índice de umidade, parece que é uma escola antiga, velha. Então, tem que ter essa diferença. Então, eu acabo aproveitando esse conhecimento para poder ajudar na questão junto ao Estado, né? Então, essas questões ajudam. Entendi. O senhor falou de Rubens Lara. Tem outras referências, outras pessoas que o senhor se inspira, seja na política ou na vida particular? Sim. Na questão política, foi uma pessoa que me ajudou bastante a entender o doutor Rubens Lara. Mas, depois desse momento, eu passei a ter muito contato com o líder Alberto Mourão, que tem muita experiência para passar, né? E também, uma pessoa que sempre acompanhei e que hoje, né? Tem essa proximidade em relação até à questão partidária, que é o doutor Michel Temer. Sim. Que tive a oportunidade, enquanto bastante jovem, trabalhar em campanha política para ele. E hoje, fazendo parte, então, do partido aqui em São Paulo, continuo sempre admirando o seu trabalho. Deputado, eu dei uma olhada um pouquinho nas redes sociais e vi que o senhor tem, assim, uma atividade constante ali na... Principalmente no Facebook, no YouTube também, né? O senhor gosta dessa proximidade de gravar e a pessoa já poder ver quase que instantaneamente o que está ocorrendo, por exemplo, aqui na Assembleia, nas mídias sociais. É importante? Olha, as coisas passam muito rápido, né? Quando fui vereador a primeira vez, estava começando a comunicação celular, né? E eu mandava muita carta. Eu lembro que eu tinha requerimentos até pedindo a instalação de orelhão telefônico. E hoje, acredito que tem uma juventude que não sabe nem para que serve aquele aparelho no meio da rua, né? É verdade. Estranho. Então, a gente tem que aproveitar essas tecnologias e essas novas formas de comunicação. Então, aproveito bastante e gosto muito desse tipo de mídia social. Que antigamente você mandava uma carta, demorava, né? Para ter o feedback. E hoje, não. Hoje, através das mídias sociais, você acaba postando e já tem esse retorno imediato, né? E aí a população fala, o senhor fala... Porque eu vi que o senhor fala de muitos temas, né? De segurança, de saúde, de educação. Todo dia tem um tema ali diferente, né? Tem um bom retorno ali das pessoas? Sempre tem um bom retorno. E eu acho que a forma mais fácil de entender é o anseio da sociedade. Por quê? Eu acabo discursando sobre um tema, acabo publicando sobre esse tema e acabo recebendo, né? Através do engajamento das pessoas, a ideia. E consigo tirar uma ideia do que a população sente, né? O senhor, pelo que eu estou entendendo, o senhor mantém sempre o foco onde vai projetos políticos na cabeça. O senhor é daqueles que viajam, assim, ou para outros países, vê uma coisa legal numa cidade e tenta trazer para cá, ter alguma experiência nesse sentido? Sem dúvida. Graças a Deus, tive a oportunidade e sempre que posso, acabo fazendo algumas viagens para ter essa troca de informações, de experiências, para poder trazer aquilo que a gente enxerga de melhor, né? Então, com essa visão é que eu sempre tento apresentar algumas questões. Até há pouco tempo, na casa, foi aprovado a questão dos parques, da concessão, a iniciativa privada. E eu falava sobre isso ainda na discussão, que muitas vezes, por falta de condições do Estado cuidar dessas áreas, eu apoiei porque tive a oportunidade nos Estados Unidos, no Canadá, conhecer parques públicos, mas feita a gestão por entidade privada, que tinham um cuidado tremendo onde eles conservavam a história, né? E cidades como São Paulo, que precisa tanto de parques, né? Sem dúvida. Se você olhar o mapa de São Paulo, você vê que o Ibirapuera, por exemplo, é um oásis, né? Sem dúvida. É um pontinho verde ali, numa cidade de pedra, como você disse. O programa está chegando ao fim, eu quero deixar o senhor para as considerações finais. Quem quiser acompanhar o deputado, no Facebook dele, todo dia tem alguma coisa nova. Eu até queria, para encerrar, o senhor fala de tantas áreas de educação, de saúde, de habitação. Tem alguma área que lhe toca mais, que o senhor pretende agora, nesses dois, três anos agora, como deputado, participar mais ativamente aqui na Assembleia? Olha, eu acho que algumas áreas que são extremamente importantes e que realmente é de responsabilidade da esfera estadual, porque as pessoas muitas vezes confundem o que é de responsabilidade municipal, estadual e federal, né? Então, no que compete ao Estado, eu quero sim contribuir para as regiões que têm essa necessidade, principalmente a Baixada Santista, na questão do policiamento, né? Do efetivo da polícia, do aumento do efetivo, que é muito necessário. Do equilíbrio, até eu diria. Do equilíbrio para que os municípios tenham o mesmo tratamento. E também na questão da saúde, porque a saúde hoje é muito crítica, né? Não no nosso país, mas vamos cuidar do nosso Estado. E quero contribuir, dando sugestões ao governo. Então, quero participar para levar a minha contribuição para a melhora da qualidade das pessoas na minha região. E nós desejamos muita boa sorte para o senhor. O programa Autorretrato chega ao final. Agradecendo o deputado Cássio Navarro, do PMDB, que esteve aqui. Espero que tenhamos contribuído para que você conheça mais da trajetória política e pessoal de mais um deputado aqui da casa. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto